Olá povo lindo de Deus, quero dizer para os irmãos, quero pedir para todos os cristãos do nosso Brasil e quem mora fora do Brasil. Eu estou recebendo centenas de áudios, áudios, vou mostrar tudo nas delegacias em Brasília e na Câmara Distrital e na bancada evangélica e vou mostrar para os seus representantes da comunidade LGBT lá na Câmara. Conversei com o Nicolas Ferreira, conversei com dois deputados da bancada evangélica e nós vamos apresentar todas as mensagens dos LGBTQIA+. Tudo que vocês estão falando e dizendo que vão fazer comigo, nós vamos colocar tudo à mesa. Eu peço que toda a igreja do Senhor, toda a igreja do Senhor, toda a igreja do Senhor no Brasil e fora do Brasil, Orem por mim, orem e amanhã, domingo, eu farei um vídeo de retratação e falarei no vídeo tudo que vocês precisam ouvir. Tudo que vocês precisam ouvir e Deus abençoe cada um de vocês. Orem por mim, orem por mim, porque assim como Sadraque, Mesaque e Abed-Nego não se ajoelhou à idolatria e à mentira, eu também não vou me ajoelhar. Deus abençoe vocês.